O Rorschach pergunta qual a opinião de vocês em relação a essa história da Anatel querer limitar o uso de dados da banda larga aqui no Brasil. Será que eu acho engraçado? Porque assim, é uma pergunta que só tem uma resposta, né? Sim, sim. Por que é que tá gostando? Ninguém tá feliz. Eu não sei, eu não posso falar, eu acho que é isso mesmo, tem mais o que cobrar, porque seria... Mas que as pessoas querem ouvir vocês falando pra apoiar. Seria um suicídio de todas as formas, não? Primeiro o suicídio comercial, porque eu ia perder dinheiro automaticamente, porque eu dependo da internet, não só como consumidor, mas como trabalho, né? E seria um suicídio social, não? Eu vou falar que eu acho... Por que é a apoiada? A gente fez um vídeo falando sobre isso, a gente incitou as pessoas a reclamarem com as suas operadoras pra fazer suas vozes serem ouvidas e assinarem o que elas quisessem assinadas. Tem uma hashtag rolando. Fazer a hashtag internet justa e tal. Mas esse assunto foi se resolvendo com todo o clamor público que rolou. Mas aí, o que acontece? A situação agora é... Não vai cobrar. Não vai limitar a internet por tempo indeterminado. Mas esse tempo indeterminado não quer dizer forever. Significa que eu vou... Indeterminado pode ser dois dias. É. Afinal de contas, é indeterminado. Não conseguiram agora porque tiveram essa freada da rejeição muito grande do público. Vão tentar de outra forma. Daqui a pouco... Pode esperar uns dois anos aí que esse negócio vai voltar. Menos anos. Ou menos, né? Mas o que eu acho é que ele vai vir mais calminho, mais torrateiro, mais amigável. Mas eu acho que o problema, na realidade... E não é legal. O cerne da questão é que a internet no Brasil não é barata. Exato. E a qualidade dela não é das melhores. Se você ver internet de outros países, a qualidade... Não estou falando nem de Coreia, Japão, que é um... De outro planeta. É outro. Estou falando, sabe... Você tem... O serviço tem que melhorar para o cara querer cobrar um negócio dele, sabe? O que eu acho que é um negócio dele, sabe?